Queridos e amados irmãos, Pai do Senhor, estamos subindo agora Um monte aqui da Carabutinga, tá aqui eu, o pastor Clemilton O irmão Paulo Estamos subindo com um propósito para Deus abençoar a sua vida, irmãos Em nome de Jesus, para Deus nos dar vitória Para Deus nos fazer os laços do diabo, porque tem muitos E o inimigo tem se levantado, mas em nome de Jesus Ele está derrotado e nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus Amém Graças a Deus E você que está com seus filhos na droga, você que está com seus filhos presos Você que está com alguém doente, enfermo nos hospitais Você crê somente Faz que nem Jesus falou para Jairo Crê somente E o teu filho viverá Crê somente e o teu filho viverá Aleluia Amém Glória a Deus A live está bem na hora da brusa do carro A live está bem na hora da brusa do carro